Eu não consegui das ES, entrou-te o respeito, filho da punta Ei, tá no toque dessa porra, é o DJ menor da Z.O. carai Joga a buceta no pau, joga a buceta na droque Joga essa buceta só pra ter o seu salacoste Joga, 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 joga Hoje ela vai sedar, vai fumar um baseado O bote da ciclone vai te tacar lá o caralho Hoje ela vai sedar Tchau, 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 t